Estamos começando mais um Donald Rift. Eu sou Red Amanda, embaixadora moral da Red Kennedy e vim aqui para criticar. Corradine, não vai colocar coleira, tá ok? Se quiser me tirar do sorteio, pode tirar, eu vou falar mesmo. E se eu errei foi porque eu não critiquei mais. Estamos aqui também com ilustríssimos convidados, em que dispensa apresentação é o Revolta, tricampeão do CBLOL, jogou na Red Kennedy inclusive. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como disse a Amanda, estamos aqui para criticar. E o segundo é o Luiz Choutana, conhecido aí por dar o furo sem medo mesmo. O cara tem 100% de aproveitamento na nossa line, inclusive. Salve rapaziada, aos telespectadores do Donald Rift, a gente veio para criticar. Eu e o Revoltinho aqui, a gente gosta de criticar, eu gosto de criticar, ele critica demais a live dele, então hoje vai ter muita crítica. Vamos começar com polêmica. No topo teremos Filipe Voal. Brincadeira em Corradini. Dispensar o jogador e trazer de volta? Diretoria Jim Carrey. Dissertem sobre. Cara, acompanhar isso aqui dos bastidores foi uma brincadeira, tá? Porque o guarda mandou mensagem falando, saí do time antes do anúncio. No dia do anúncio, ele vira para mim e fala, talvez eu volte. Ah, eu fiquei tipo, pô, o que que tá acontecendo? Acho que ninguém até, nem ele entendeu o que tá acontecendo. Acho que, pronto, foi uma reviravolta muito, muito inesperada, porque, mano, você posta, quando você posta que o cara saiu, é porque ele saiu. E agora eu quero muito ver como vai ser a sua reação. já vi, né, como foi a reação dele voltando, mas oficialmente vai ser mais engraçado ainda, porque, mano, o Voal, ele é muito tímido e essa não é uma situação muito legal para pessoas reservadas. Mas assim, eu acho que tirando essa confusão toda, é um nome que eu gosto, porque eu acho que ele tem talento e não conseguiu mostrar, ele mostrou um pouco do que ele tinha no CBLOL, mas não teve toda abertura, né. Acho que dividir posição é uma coisa que tira um pouco do, do conforto até do jogador e agora ele vai ser absoluto, então eu quero ver como vai começar. E aí, ele foi para a Coreia, aí de novo, né, ama a Coreia, vai para a Coreia direta, pegou lá, acho que, Challenger, mil e não sei quantos pontos, mas, cara, eu tô muito nessa ainda, tenho minhas dúvidas sobre o Voal, gosto muito dele, mas acho que tá na hora, né, acho que esse é o split para ele se provar, porque se não for dessa vez, eu acho que não vai mais. Tô com vocês, o moleque tem mecânica e eu cravo aqui, vai ser nesse split e vai ser pela Red Kenneth, agora vamos seguir com a Aegis. Na Jungle, não temos muita surpresa, seguimos com o melhor do Brasil, brincadeira, hein, CBLOL, não tenho indicado o menino. E aí, Revolta, você que foi um dos maiores junglers do cenário, o que é que você tem a dizer sobre isso? Então, completo absurdo, cara, achei, assim, a Aegis não ser indicada para melhor jungle, simplesmente inacreditável, eu fiquei de cara pela vez indicações, Exatamente, foi o Gooch, exatamente, quem ganhou, o Croc, a Gooch, o Croc, e o Cariaco? Acho que a vitória do Croc ia ser inevitável, assim, o split teve foi absurdo, mas o Aegis, cara, pra mim, é o nome da jungle brasileira hoje, então ele não ser indicado pra mim... Tinha que ter sido considerado, né? É, por mais que o primeiro split não conte e tal, mas o Aegis fez um bom segundo split, foi eliminado ali pelo Gooch, justamente ali na final Lauer, mas o Aegis foi o cara ali da Red, acho que foi o melhor jogador da Red, talvez, no segundo split, e o Aegis não foi meio aos trancos e barrancos, assim, mas chegou lá, né? Quarto lugar também é uma posição legal pra... Acho que manter ele é como você mandou o coração do time, caminhando do mesmo jeito, sabe? Acho que é perfeito. Sim, eu acho que era o necessário, né? Porque chegou o Nubru aí, teve os papos aí que iam pagar a multa, que ia dar a Lamborghini pro Corradini, mas não rolou, conseguiu ficar aí com a Aegis, e é uma boa base, né? Tipo, você ter o Aegis ali já como jungle do seu time, você já consegue montar um elenco legal em volta dele. É, acho que o Corradini perdeu no Pix e outras lanes nessa aqui. Ele ganhou bem. Ele ganhou bem. Na Missy Lane nem tudo foram flores. Ô r****, quem tem a ver já não precisa de você. E aí, Corradini? Cadê o Pix? Foi nisso que tu perdeu? E aí, Rezende? Tem 10k pra trazer seguidor? E o PixDiff, cadê? Mas também não posso falar que estou exatamente triste. Na Midi Lane, teremos o meu pitico favorito, Avenger LoL, o Vingas. Cara, o Avenger que tá botado pra jogar o Academy da Red aí, né? De novo, você é na segunda opção. Cara, ele deixa triste. É, teve alguma sondagem de alguns times aí no Avenger, mas os valores não agradaram aí essas equipes. E aí, foi deixando, foi deixando, não fechou com House. É opção. O problema é que dá a impressão de que foi o que sobrou. Sim, é meio estranho isso, né? Tipo assim, eu espero que a cabeça dele esteja boa, porque, assim, eu joguei com ele, eu sempre estive muito talentoso. Jogador novo, né, tem que aprender um pouco do jogo de má também pra ele e tal. Mas, tipo, pra mim, talento inigualável no Midi. Gosto muito do nome também. Só que, assim, ficam dois nomes muito... É, é o que eu ia falar. Acho que o Avenger e o Vox se completam muito nos defeitos que eles têm e que eles ainda não... Quer dizer, o Avenger já se provou, entre as, já se provou, né? Já foi campeão, jogou muito, mas ainda tem aquele, aquela lacuna, assim, que a gente pensa, pô, dá pra ele chegar um pouco mais alto, dá pra ele ser um pouco mais do que ele já mostrou. É, ele teve o full time que ele vai ter agora, né, isso eu acho interessante, mas o aspecto, realmente, dele ser o que sobrou, ficou um pouco meio estranho, assim. E agora o nosso atirador, ele dispensa a apresentação, é bom, é novo, já trouxe dois e vai trazer o Tetra. E aí, o que é que vocês têm a falar sobre o título usado? Cara, o meu mano, o título dispensa, né, qualquer comentário, o melhor deckair brasileiro aí dos últimos, por muitos anos, 3, 4 anos, por aí. É, assim, acho que é o trunfo do cenário, é a Rector contra o Atlantis com esse cara. É, mas vendeu a alma, né, pro Corradinho ali, então o Corradinho vai ter o Titus por muito tempo, e você ter a Edge de Titã de base, os jogadores, são jogadores muito, muito valiosos, né? O Fred Sattest também, franchise players, né, como a gente, como a gente diz, e o Raul seria um desses, né, mas não, não veio, mas acho que o, o Titã, ele ter participado na escolha do suporte dele também, acho que ele tá feliz em ter escolhido o suporte dele, e já era um desejo dele jogar um suporte coreano há muito tempo, então acho que, eu quero ver, muito porque ele falou na live dele também, que ele queria, ele queria ser um cara que não ia guiar, guiar tanto, e ia mal vir mais e jogar mais na dele, então tô bem curioso pra ver como que ele vai lidar e concluir. É, que acaba sendo um pouco da cruz daquele AD character name, né, que ele é insanamente bom mecanicamente, mas não necessariamente no caso de fora, né, desse jeito. Exatamente, que ele tem um cara que ele vai fazer o... vai dar a calma, é basicamente o que o Riel vai fazer com ele na cabana. Bom, é isso aí mesmo, todos sabemos do potencial do Titus, e agora ele vai ter o que sempre pediu, um suporte coreano. E aí, meus queridos, vocês acham que realmente o Kuri vem pra dar um step up na nossa botlane? Cara, eu acho que o Kuri, quando ele chegou, ele mostrou uma agressividade muito... que a gente não via, né, acho que o primeiro jogo dele foi de karma, se eu não me engano. Exatamente na lane, né? Isso, isso, ele de karma, foi um negócio muito, muito diferente do que a gente via. Frenético. Foi muito frenético, assim, ele ia sem medo mesmo, parece que não tinha comunicação ali, ele só ia, então, eu quero ver muito ele com o Titã, porque eu acho que esse estilo vai casar muito com o Titã, porque acho que o Titã e o Jojo, eles eram uma ótima botlane, só que eles não eram essa botlane que ia pra cima, que buscava o 2v2 da lane, e eu acho que com o Kuri vai ser diferente, porque o Kuri é agressivo, o Titã também gosta de jogar agressivo, então, acho que a gente vai ver muitas mortes aí em 2v2, quando a gente estiver assistindo os jogos da Red Can'ts. É, pra mim, eu acho que o maior contraste vai ser que as aberturas de 2v2 vão ser muito por parte do Kuri, não somente pelo Titã, né? Eu senti que o Titã e o Jojo, eles eram uma dupla sólida na lane, que eventualmente buscava o 2v2, só que com as aberturas partindo do Titã, né? A gente sabe que o suporte, geralmente, é o cara que acha isso, e encaixa também com o que o Titã pedia, né? Pra ele ser um cara que vai focar mais no jogo, vai ter um suporte que vai comunicar muito. É, e o Kuri gosta desses bonecos aí que jogam agressivo, ele jogou muito de karma, jogou muito de set também, suporte que tava completamente desaparecido na época, e, cara, acho que a passagem dele ali pelo Flamengo não foi tão legal, mas acho que o time todo derreteu ali depois do... Não tem como avaliar. Sim, não tem como avaliar muito, também acho que ele e o Flair não dão muito certo, acho que o Flair também não tava tão maduro pra jogar o CBLOL, e aí, pô, não tem muito como avaliar, então eu tô curioso pra ver ele num time mais ajeitado, um time mais... E um AD carry mais sólido, né? Mais consolidado. Bom, a minha análise final, sem clubismo, é que não existe playoff sem a Red. E esse é o time que vai trazer o Tetra. E eu cravo aqui que é impossível a gente não copar mais um caneco. É a média, né, Matilha? Um CBLOL por ano, pelo menos. E tem muita gente aí na internet que não tá confiando, uns dizem que a gente não vai pegar nem playoff. Eu prefiro que vocês pensem assim mesmo, vocês já sabem o que acontece quando a gente é underdog, né? É isso, Matilha. Os donos do Rift ficam por aqui. Queria agradecer aos meus convidados, Revolta e Shoutana. Nos vemos no próximo split.